Música Consegui começar o vídeo? Eu tô começando, já comecei Pera aí Aqui achei, achei, achei Ah é a torre, é a torre, é a torre Eu dei um ódio, se eles me puxarem eu posso tentar fazer a minha lg Tá, eu sou de Thor Ai, a explosão de Thor, a explosão de Thor, a explosão de Thor Tô fazendo Coisei, coisei caiu um vai vai de novo puxaram me puxaram coloquei tor de novo pulei nossa chave de novo coloquei de novo botar água botar água botar água colocaram de novo coloquei de novo acho tem água aqui um matem-se 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 não pera 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 vai 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 nele vai nele vai nele matei 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 uma ele morreu aí puxaram vou ficar pula 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 não relaxa eu tenho que eu não sei a minha gente amanhã você vai bater só tem esse é matam nossa de cima foi muito sei lá o que agora é se não tivesse de uma coisa horrível eu pensei que eu tinha morrido que tipo eu caí o cara cresceu de mim eu fiz uma gerendo cá não sei como fiz isso mas beleza quando o bloco três que eu acho que eu acho que não tá com ficha não é um time não não tinha uma bugada vou focar esse aí pinto pvp eu vi eu vi tô vendo nossa nossa não deu nem tempo de tomar suco eu vi que você tomou o limite dele ah vou correr mano a um a um do link tá com dois por um só ah não a três tá com um deixa eu ver se tá a gente tá na frente a dois tá com um acabou se quiser entrar na dois depois daqui a pouco eu vou tentar pegar como é que o nick do cara que tá de vip aí tu aí tu aí tu se ele não tiver na partida de novo eu aviso você não tá por enquanto eu fiz o time com o cara aqui velho os caras ok e nem nem o cara tá lavado não é um e lá vai na frente que eu vi se eu pegar já é Tá encheu o cara O divino tá estranho Quantas kills? Quatro eu acho O hacker ele tá vivo, ele matou dois caras Vai ter que matar ele na lava Eu já tô com lava O auto-soup dele deve ser fortão Ele só ligou naquela hora Não, não, não Ele tá usando toda hora Não, mas às vezes ele tá usando na hora que ele morre Vou jogar de espécie Ah mano, vou ter que criar outra conta agora Pra começar tudo no meu canal Tipo, ó o hack aqui Nossa, o cara fez time com o hack, velho Meu Deus Ah, meu Deus O cara fez time com o hack Pelo amor de Deus Meu amigo, ele vai morrer Olha isso, velho Olha o anti-cabele, olha o FF Meu Deus Mas provavelmente você tá hack, manda pro... Eu sei Esse cara Ai, matei o Easy Não, não foi o hack Matou o hack? Não, foi o time dele O cara que fez time O escroto Faz time com o hack e morre Nossa, mano Jeff, eu sou o único que tô no quartzo aqui No quartzo E eu tô de espécie E tem um monte de mob aqui perto Já dá pra encantar umas espécie Pior que não tem mob no deserto, né? Tem que ficar procurando aqui no quartzo o mob Achei Ah, não achei não Nossa, não tem mob aqui, velho Legal que eu tinha visto um monte Ah, aqui achei Nossa, três porco Ah, não Tá aqui Aqui E aqui Eu vou encantar minhas duas espadas Sharpness E sharpness Ah, eu só vou mostrar a espada aqui Pra que o cara usa o hack, velho Meu Deus Ah, se você tá de hack Daí, tipo Se caso Você morrer nessa partida Eu edito E coloco só a parte que você morreu Pra mostrar o hack Daí coloca a outra partida Tá ligado? Uhum Pra mostrar, tipo Ah, na partida anterior Se o hack ele falou Ele é ruim mesmo Aí eu Ele falou que é ruim Aí eu disse Tem necessidade de usar o hack Aí ele disse Que ele ia ser bom Igual a vocês Isso aí Treinar Ah, mano Eu joguei o cara na lava Só que ele é fire Mas agora ele pegou a lava E vai trocar em mim Que eu já tô manjado Dessa tática dele Fica focando ele aqui Já que eu tô de sharp Matei Ai, cai na lava Ele morreu Ele deu o kill Ele deu o kill Ah Breve Até o cara Oi Tchau 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 Fui